Olá, meu nome é Vinícius e eu sou o analista. Samsung Galaxy Tab S7 FE e Tab A7 chegam ao mercado internacional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses novos tablets da Samsung. Logo após a vinheta. Dois novos tablets da Samsung acabam de chegar ao mercado internacional. Revelados no mês passado, o Galaxy Tab A7 Lite e o Galaxy Tab S7 FE se destinam a diferentes públicos, assim como suas características se refletem diretamente nos preços sugeridos pela fabricante. O Galaxy Tab A7 Lite é um dispositivo voltado a jogos mais leves e em entretenimento, com acesso simplificado ao Samsung TV Plus, serviço de streaming da sul-coreana. Disponível nas cores preto, acessentado e prata. Possui 32GB ou 64GB de armazenamento. Já o Galaxy Tab S7 FE é o primeiro da linha FE e direcionado a quem deseja produtividade. Além de acompanhar uma S Pen e ter capacidade de emparelhamento com teclados opcionais, vendo as cores preto, verde, prata ou rosa-dourado, com armazenamento de 64GB ou 128GB. Onde e quando comprar? Por enquanto, apenas consumidores da Rússia poderão adquiri-los e os preços variam de 207 dólares, em torno de 14.990 rúplos russos, a 761 dólares, o que equivale na moeda russa a 54.990 rúplos, dependendo do modelo e da memória. Espere-se que logo sejam anunciados em outras partes do mundo, sem haver, entretanto, previsão para isso. Aqui, você encontrará as especificações técnicas dos aparelhos assim que a gente ficar sabendo. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal e deixe um like. Até a próxima! Additionally, the tablet includes S-Pen stylus in the box, and it also comes with AKG plus Dolby Atmos surrounding sound system for better audio experience. The connectivity option on the phone includes 5G, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, and a Type-C charging port. The physical dimensions of the smartphone measures at 185 x 284.8 x 6.3 mm, and it weights around 608 grams. Now talking about the pricing and availability details. The Galaxy Tab S7 FE has been priced in the UK for 4GB plus 64GB storage variant at 589 GBP. While the 6GB plus 128GB storage option is priced at 629 GBP. The tablet is now up for pre-orders in the country in Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, and Mystic Pink Color options. And it is set to go on sale starting from June 18th. So what do you guys think of this Galaxy Tab S7 FE tablet? Do let us know in the comment section below, and stay tuned to TechSoulBlog YouTube channel for more tech updates. Thanks for watching, we'll see you guys now next video.